E aí galera, buenas! Aqui é o canal do morceguinho e chegando com mais uma aventura aqui encontrei um tanque com água, água que não falta por aqui me falaram aqui do lugar de galpão, casa abandonada então vamos dar uma conferida gostei do lugar aqui, super show, show de vídeo mamma mia, olha o tamanho das árvores aqui tem uma estrada desabitada já aqui também tudo abandonado aqui eram os galpão quando eles moravam aí a família se foi para uma outra cidade abandonaram aqui, porque o interior sabe como é que é não está mais valendo a pena estão aqui os compartimentos, as trevaria, as cocheiras dos animais quando na época que moravam nossa olha a capoeira que tem aí, quanto verde aqui tem uma casa, acho que está tudo fechado olha o mato que cresceu não tem nem como entrar no troço ali, está por fora mesmo olha o mato que parece bacana ali tem uma grada e o capinzal tomando conta lá em cima tem um, parece que é um forno de fumo vai dar um chego e nesse troço está tudo fechado dá para visualizar só por fora quanto limão aí quanto tempo acho que eles não vêm mais nem no fim de semana aqui a parte do fundo já está se esvalopando olha como está essa neve com certeza não tem nada dentro fechado para os vândalos não destruir as paredes é tem a grade aí mas tem está um cadeado lá na grade tudo fechado vamos subir lá em cima não tem o gato vamos logo logo o verde da mata vai vai destruir e a parte do fundo então vamos subi lá em cima no galpão que bacana lugar e lá está a casa pinta um galpão pinta um galpão pinta um galpão onde colocamos o fumo para secar lá em cima parece que um aviário ela devia ser aviário pinta um galpão pinta um galpão quando colocava o fumo para fazer a secar uma vez olhada aqui também não tem nada são uns gravetos aqui seria parte da boca da fornaia colocava colocava uma lenha aí e lá em cima era a casinha do termômetro controlar a temperatura é o lugar é bacana mostrar um pouquinho aqui do parte do aviário também a capoeira está tomando conta aqui era um aviário também fica no abandono também fica no abandono olha e ele é bem comprido olha o tamanho que tem e ainda é tem aliado com a castelha canaleta meu amigo Luiz Antônio de Palmas lá de São Paulo ele aqui é também um lavador de automóveis mecânico um abraço para ti seu Luiz Antônio aparece aqui no sul então ali dá para ver o forno e a casa lá embaixo e a casa lá embaixo super bacana mesmo o lugar aí é show ali está a casa então pena pena que está fechado mas diz um conhecido que não tem nada dentro levaram tudo que tinha para outra morada onde foram morar outra cidade que o interior não estava dando resultado não estava dando resultado não estava dando resultado de de ganhar a vida como diz outro ali está a casa então ficou aí no abandono então para hoje é isso aí galera espero tem gostado do pequeno vídeo quem não conhecia o canal está chegando agora pode aproveitar desse seu comentário seu inscrito que é muito valioso para o canal do morceguinho seguir a frente e no mais agradecemos agradecendo a todos que estão inscritos no canal do morceguinho todos os comentaristas valeu galera morceguinho volta na próxima aventura um grande abraço até mais